Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Almas. Hoje eu vim com um videozinho muito, muito, muito especial. Eu vim mostrar pra vocês como ficou o convite do aniversário da Júlia. Esse convite, gente, é mais do que especial. Ele foi um presente que a Júlia ganhou de uma amiga que vocês sabem que eu adoro ela. Eu tô sempre falando dela aqui, que é a Dani Amorim, lá no canal, uma menina especial. Amiga, eu já te agradeci, mas não canso de agradecer. Muito, 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 muito obrigada. O convite ficou lindo. Eu amei, amei, amei. Amo esse carinho que você tem com as minhas meninas, tá? Você é uma amiga que eu ganhei aqui pelo YouTube, né, virtualmente. E que com certeza eu quero levar pra minha vida, que eu já tô levando. Você sabe o quanto eu gosto de você. E você é especial pra mim, importante na minha vida, viu? Muito, muito, muito obrigada. Olha, um beijo pra você. Um beijo, Vi, linda da tia, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Gente, se você ainda não conhece a Dani, eu vou deixar aqui no box de informação o link do canal dela. A Dani é uma fofa. Foi ela que fez a identidade visual do aniversário da Júlia, desse ano, da Patrulha Canina. Se você ainda não viu falando, eu vou também deixar o link desse vídeo, onde eu falo um pouquinho. E aí ela fez aquela identidade visual linda. E quando a gente tava conversando sobre esse processo, como eu queria, tal, que ficasse a identidade visual, ela me falou que o convite ela estaria dando de presente pra Júlia. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí eu escolhi o convite em forma de convite animado, né? E aí ela encomendou com uma pessoa, quer dizer, ela me passou o contato dessa pessoa, eu conversei, e aí foi a Jéssica, né? E aí eu vou deixar aqui no box de informação também todos os contatos com a Jéssica. Mas antes de eu falar mais um pouquinho sobre esse convite, vamos ver como é que ficou o convite da Júlia, tá bom? E aí, vamos para uma super festa? Não tem pra ninguém Não prova no dia Mas ele sabe quem Mas é o RoboJ O RoboJ Ele volta bem Bota o recamina Bota o recamina Sempre que houver problema Bota o recamina Bota o recamina Não estaremos prontos Bota o recamina Bota o recamina Não estaremos prontos E basta ter problema Não tem pra ninguém Não prova no dia Mas ele sabe quem Mas é o RoboJ O RoboJ Ele volta bem Bota o recamina Bota o recamina Sempre que houver problema Bota o recamina Bota o recamina Não estaremos prontos Na best Eu não estou Gente, então assim ficou o convite da Júlia Ficou lindo, não ficou? Ai, eu tô apaixonada Eu sei que eu sou suspeita pra falar Mas eu tô simplesmente apaixonada por esse convite lindo, lindo, lindo Então, como eu falei Foi um presente que a Júlia ganhou da Dani E aí quem fez esse convite foi a Jéssica Eu vou deixar o contato dela Ela faz cada convite lindo no tema que você quiser Então eu mandei as artes, né? Assim, as fotos das artes que a Dani tinha feito E ela montou a partir daí esse convite lindo que vocês estão vendo Eu tô muito, muito feliz E por que eu escolhi esse tipo de convite? Gente, eu achei que é a cara, a cara do tema Eu achei que super combinou E vai ficar legal Que todo mundo quando receber Vai gostar, né? Eu vou deixar pra aí Vou enviar só mais na frente Ainda tem muito tempo, né? Que... Pra acontecer a festinha Que vai ser só em setembro Eu recebi esse convite já tem algum tempo Foi, mas... Ai, eu recebi ele no dia do meu aniversário Dia 9 de maio A Dani falou comigo, né? Passou o contato da Jéssica Gente, e aliás A Jéssica é um amor Super atenciosa Responde a gente rápido Tem um carinho com a gente Você fala Ah, eu queria que mudasse assim Ou você podia tentar fazer assim Ela tenta e faz e vai E te manda do jeitinho que você quer Então eu entrei em contato com ela no dia 2 de maio Pra vocês verem como ela é rápida No dia 2 de maio Ela é lá Eu mandei as... Conversamos Eu mandei as fotos das artes Que a Dani tinha feito E aí quando foi no dia 9 de maio Ela me enviou o convite Gente, que lindeza Eu fiquei apaixonada Outro presente no dia do meu aniversário E eu achei lindo, 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 lindo E eu amei Amei, amei Super recomendo A Jéssica Eu não vou falar de valores Porque como eu te falei pra vocês Foi um presente Mas entre em contato com ela Aqui pelo link que eu vou deixar Conversa com ela Lá na página dela também tem vários outros convites De outros temas Que você já pode dar uma olhada E ver mais ou menos o que você gosta Então olha Super recomendo ela Uma fofa Um amor de pessoa Tá bom? E espero que vocês tenham gostado Do convite da Júlia Eu falei que eu tô apaixonada Mas eu sou suspeita em falar Espero muito que vocês tenham gostado Dani, amiga Olha, mais uma vez Muito, muito, muito obrigada Jéssica, muito obrigada também Por ter feito esse convite lindo E maravilhoso Gente Então, não se esqueçam de avaliar o vídeo De se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito E se estiver chegando agora Seja muito bem-vindo ao canal Thais Alves Tá bom? Fiquem com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau